Música Daniel, meu nome foi bem história, historiadora e por conta de trabalho design gráfico, acabei, eu fazia um desenho, eu pedia pra eu desenhar uma capa de livro, fazer uma coisa ou outra, acabei indo parar em design gráfico, dali comecei a fazer website, porque muita demanda, de website descobri que adorava programar, comecei a fazer flash, essas coisas, então, de querer, como design gráfico, de querer fazer interface mais avançada, mais legal, e nunca consegui, porque os engenheiros nunca faziam o que eu queria, eu acabei descobrindo que eu tinha esse talento pra programar, de programador, acabei descobrindo que o mouse podia extrapolar os limites, podia ter sensores, e pegar a tela, e extrapolar aquela turca, aquela bit dimensionalidade. O meu design, ele é muito DIY, até um certo ponto que ele deixa de ser DIY, aí ele vira mais profissional, e aí tem que pagar os engenheiros pra fazer a coisa, mas eu acho que na hora que você chega nesse ponto, é a hora que ele tá comercial, ele tá pronto pra ser explorado, pra mim é a hora que ele perde a graça, de envolver, então tem esse trabalho que eu, o meu trabalho que eu fiz, não é nem necessariamente meu prefiro direto, mas é certamente o meu trabalho mais popular, que é o que as pessoas mais comentam, e falam, e começa aqui a bubble screen. Ela começou, de uma pecinha de lego, que era uma bombinha, que você apertava assim, e soprava água, e ela soprava um negócio de água, e eu, essa peça de lego, ela custa um centavo, sei lá, 50 pin de bico, e eu peguei uma bombina, que é um eletroímã que a gente faz na escola, porque você pega um prego, põe um monte de fio de cobre, enrola, e aí você põe lá 12 volts, e ele vira um eletroímã, e na indústria tem muito isso que chama, pra quem trabalha, essa é uma que chama solenoide, em português, um solenoide é uma bobina que você põe lá, sei lá, 12 volts, é um martelo que ele põe embaixo, simples assim, não tem nada de high-tech, é totalmente low-tech, eu peguei esses olenoides e eu grudei na bomba, e quando eu passei com 12 volts, ele solta, dá uma assopada de água, e aí eu peguei cinco dessas, tudo lá embaixo do tanque, um tanque aqui, e eu controlo essa bobina, 12 volts, eu controlo o chaveamento dela pro computador, então, de programar em flash, tem erro de programação, aí até aí foi a minha eletrônica básica, foi tranquilo, eu consigo acionar essas bombas em qualquer momento que eu queira, com o computador, e disso eu fiz a bubble screen, você precisa ir pro site olhar, no Steak Studio, as pessoas têm um feedback muito intenso, todo mundo vai no meu site e fala, gostei muito de tudo, mas a bubble screen eu achei fenomenal, e tem esse feedback. Eu acho que tem uma moda muito forte aqui, acho que no Brasil também, que é a de... acho que são ciclos, né? Então, nos 80, 90, computador, tinha muita animação, aquelas coisas Tron, sabe? Tec, Tron, aí depois, no começo do ano 2000, eu lembro que o pessoal tava muito desinteressado por o wireframe, aquela preta com linha verde, aquelas mesh, assim, perdeu a graça, 3D, 3D perdeu muito a graça, virou muito uma coisa de analógico, e foi onde eu me formei, me formei muito nessa época do... que era no cu, agora hoje em dia é o analógico. Então, esse meu display é um display analógico, que é com bolha e água e ar. Agora, com o Avatar, a Alice e o 3D tá voltando, acho que são cinco agora. Ele é um brasileiro, chama Guto Lacaz, não sei se vocês conhecem, ele é bem conhecido no Brasil. Ele tem umas ideias que são bem redondas, né? Que a gente tava falando, né? É uma ideia que começa e ela não vai a mais do que precisa, ela não vai a menos do que precisa, ela vai o tanto que ela precisa pra fazer a volta, e ela não é, assim, tipo, as coisas que a gente faz nunca é perda de tempo, você nunca... Eu acho que como estúdio de design, que eu admiro, tem esses amigos meus que são também do Royal College, que eu me formei, que eu acho que os caras também conseguiram um sweet spot, eu acho que num outro nível, não é no mesmo nível do Guto. Eu acho que o Guto tem mais artes plásticas e ele vai muito profundo e muito leve ao mesmo tempo. Eles... eles são designers, se chama Troika, é um estúdio de design, que tem... eles ficaram muito famosos, aqui em Londres virou uma grande unanimidade, com uma instalação no Terminal 5, que se chama Cloud, tá abrindo muita porta pro tipo de trabalho que eu faço também, e a vantagem deles é que eles são muito acessíveis, o trabalho deles é muito legal, é muito exciting, mas tem sempre um twist filosófico, tem sempre um... um que a mais. O Claudio é uma instalação com o British Airways, então a instalação é Branding, é pra empresa, é comercial, mas é super artístico e super poético, mostrando que pra ser Branding não precisa ser necessariamente... um... borro e... e vazio e... e ti, né? Tipo, não precisa ser idiota, só porque tem um público mainstream, é, um público mainstream. Então, você imagina que... você vai pro aeroporto, pega um avião, você chega no... você tem aquela correria pra não chegar atrasado, tem que passar pela segurança, tem toda aquela tensão, a hora que você tá no avião, você tá lembrando que você sai, você tá em cima das nuvens, você tem aquele mar de nuvens, tem aquele momento que você dá aquela relaxada, e a gente tá um pouco trabalhando com essa ideia desse momento, que antes tem essa instalação, que se chama Claudio, em homenagem a esse momento, que é um... uma coisa bonita, mas tem um twist, tem uma história, tem uma narrativa, e pouca gente consegue ter essa narrativa. Então, por isso, eu acho que também é um... um estudo que eu admiro bastante. O último livro que eu li foi design, que é... técnico de... de programação. Mas livro de literatura que eu li... Cara, eu acho que foi... isso aqui não devia estar filmado, mas eu acho que foi... Foi ou o Nick Hornby, Naked Truth, ou foi o Paulo Coelho ali, o... como é que chama? O alquimista. Atualmente é o Vortex. Onde é que fica? O Vortex fica em Downs, que é o... porque é um pouco a nossa rede, a Penampi... tá fazendo toda a comunicação deles, e... É do lado do Jazz Battle, tudo é legal também. Coisas de Londres que o pessoal adivinha sabe. Columbia Road, Brick Lane, Charlotte, em Cinturão. Que eu acho... é uma região bem antiga de Londres, bem charmosa, que vale a pena fazer esse circuito inteiro. Que é, começando em Stoke Newton, Condom Fields, Broadway Market, Columbia Road, e... Aí chegou em Charlotte, né? Que é o filme que atravessa rápido. Que é! Que é? Que é. Que é? Sim. Que é... Que é uma região pasada com vocês, tremendo porém... Em Cinturão. Ainda que eu falava com vocês em vez. Mas eu quero estar bem, deixa eu estar bem... Tchau, que é. Que é? Que é?